Música Motorista Microlete 011, lá concorda o despacho do governo, deve atualizar a mudança da direção de operação. Música Música Diz o desentendimento entre motorista Microlete 011 na Direção Nacional de Transporte Terrestre, quando a despacho do governo, deve atualizar a mudança da direção de operação. Tuir despacho do governo, quarta-não, Direção Nacional Ramutuco Polícia Trânsito, atualizar o convoio da direção de microlete 011, mas o motorista, se ela concorda o decisão. Direção de operação de microlete 011, se ela operação Rússi Tacitolo, Barraicoto, e o Rússi Gruta Golgota, continua a Ponte 3 Comoro, curva a Fomento, continua a Pertamina Manleuana, Tumba Iobi, curva a Tama Badelta 3, Escola São José Operário, Bató Mercado Manleuana, sai Rússi Mercado Manleuana, curva Rússi Lima Loss, continua a Saibadelta, curva a Ditnian, Tumba Obe Aimutin, continua a LMLOI Ponte Fon. Mas o motorista Simplício de Jesus preocupa com a direção de Fonê, também menos passageiros, o que dificulta ser o rendimento do Rússi. Então, E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL